Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Garantes, diamante, especialista em perfumaria e nesse vídeo eu vou te ajudar como escolher seu perfume. Música Existe uma enciclopédia chamada Fragrântica, você pode acessá-la aí na sua residência, www.fragrântica.com.br. Nessa enciclopédia estão listados 58.627 perfumes. Onde eu quero chegar com essa informação? Não se limite a usar apenas um perfume por toda a sua vida. Muitas delas. Então, o objetivo desse vídeo é te mostrar que você pode utilizar vários perfumes diferentes para várias situações diferentes. Como escolher o seu perfume? Eis a questão. Alguns pontos que você deve considerar para escolher bem seu perfume. Onde irei usar? Onde você vai utilizar o perfume que você vai comprar? Qual o local? Qual o horário? Qual o clima? E qual a intenção que você tem ao utilizar esse perfume? Exatamente. Intenção. Eu quero dar uma ênfase nesse fator, pois ele é sim o fator mais importante. Qual o seu objetivo ao utilizar aquele perfume? A gente vai falar bastante a respeito disso no decorrer do vídeo. E para isso, eu quero utilizar um exemplo que é uma situação hipotética onde você, como funcionária de uma empresa, uma executiva, trabalhando no escritório e, se for também funcionário, aplica-se ao mesmo exemplo, apenas de forma invertida, você está sofrendo alguns assédios do seu chefe. Ele ultrapassou os limites éticos, ele fez algumas cantadas, ele chegou a encostar mais do que deveria em você, porém, ele chegou só até esse ponto. E você, por falta de conhecimento, escolhe um perfume e chega no dia seguinte no trabalho com um perfume sexy, sensual, sedutor, provocante e afrodisíaco. O seu chefe automaticamente vai deduzir a minha cantada deu certo e vai ultrapassar a barreira. Veja bem, não era o seu objetivo, mas a fragrância passa essa sensação, ela passa essa intenção. Então, saber escolher o seu perfume é de extrema importância. Dado esse contexto, nós vamos citar aqui alguns exemplos de perfumes que devem ser utilizados, aliás, é uma sugestão, não é uma obrigação, não é uma regra que podem ser utilizados em determinados ambientes. E aqui eu começo com ambientes fechados de trabalho. eu trouxe no primeiro momento o perfume Wonderful Girl que tem a referência olfativa o Gucci Bamboo da Gucci e esse perfume ele é um floral suave eu recomendo muito para essa situação e além disso ele tem um ar de menina inocente. Então, se essa é a sensação que você gosta de ter, se essa é a impressão que você gosta de passar esse perfume é super indicado. Na sequência a gente tem o 521 Woman cuja referência olfativa é o 212 da Carolina Herrera conhecido como 212 tradicional. Esse perfume ele também é um floral suave porém ele tem uma saída cítrica um toque refrescante e eu acredito que esse perfume seja um coringa ele pode ser usado em diversas situações e para um ambiente de trabalho ele é muito indicado da Super Certo. na sequência nós temos aqui o Chic Woman que é a referência olfativa ao Coco Mademoiselle da Chanel esse perfume ele tem uma característica muito marcante que é um perfume indicado para mulheres executivas elegantes então ele já tem um charme ele já tem uma pegada mais requintada então se é essa a impressão que você quer passar uma executiva empoderada requintada esse é o perfume ideal então a gente passa para os masculinos e a gente tem aqui o RB que é a referência olfativa é o Salvage Dior o RB ele também pelo menos para mim ele é considerado um perfume coringa é um perfume muito equilibrado pode ser usado em diversas situações e para um ambiente de trabalho ele dá muito certo pode ser usado sem medo fechando aqui o casal a gente tem o 521 Men que a referência olfativa é o 212 Men da Carolina Herrera também é um perfume muito indicado ele é um amadeirado com uma saída cítrica um perfume com um toque refrescante e pode muito bem ser utilizado em ambiente de trabalho fechado na sequência da mesma forma que a gente tem um Chanel a gente tem aqui também o Bleu de Chanel que vai nessa mesma pegada é um perfume de classe super indicado para um ambiente de trabalho um homem de negócios elegante esse perfume cai muito bem nessa situação continuando aqui a gente tem perfumes indicados para atividades físicas em geral aqui eu coloquei o Athena que a referência olfativa é o Olympia de Paco Rabanne na sequência a gente tem o World que a referência olfativa é o Kenzo World e esses dois perfumes são muito diferentes entre si um tem um toque mais adocicado e o outro tem uma característica mais delicada depende da sensação que você quer passar da impressão que você quer passar bom aqui a gente tem um que é o clássico dos esportes que é o Polo Sport que a referência olfativa é o Polo Sport da Ralph Lauren é um perfume que para mim nessa característica de atividade física bicicleta futebol corrida ele é o mais indicado de todos um perfume refrescante suave muito bom para atividades físicas super recomendo e a gente tem o Imortal que é um super coringa pode ser usado em várias situações e para atividades físicas também é bastante indicado na sequência eu trouxe para vocês aqueles que são as bombas perfumes indicados para boate festa balada e a gente começa aqui com luxúria que a referência olfativa é o Lanute Treasure da Lancome esse perfume é super sensual ele é uma bomba doce muito bem equilibrada um perfume sexy um perfume realmente que traz uma pegada de luxo e para balada para festa para boate é muito indicado aqui a gente tem um clássico que dispensa apresentações é o Lady Money que a referência olfativa é o Lady Million de Paco Rabanne nem preciso falar muito a respeito desse perfume porque ele é super conhecido top baladeiro muito bom sexy sensual despojado na sequência nós temos o Night's Lady que a referência olfativa é o Black XS ou Black XS de Paco Rabanne também é um perfume super indicado para esse tipo de situação na sequência a gente vem com os masculinos e aqui eu tenho o Tom Mister que a referência olfativa é o Aldi Wood do Tom Ford esse perfume ele tem um ar muito misterioso ele é um perfume incensado muito muito bom eu adoro esse perfume ele não passa despercebido em local nenhum muito bom super indico fechando o casal a gente tem o Fortune que é simplesmente o rei das baladas a referência olfativa One Million de Paco Rabanne dispensa apresentações e fechando a lista a gente tem Smell for Men que é referência olfativa ao Black XS de Paco Rabanne também é um perfume muito baladeiro noturno amadeirado com um toque adocicado muito gostoso podem utilizar sem medo na balada que vai chamar atenção mais uma divisão em casa em festa familiar ou no dia a dia eu trouxe aqui o Green Apple que é um perfume frutal suave com um cheirinho de maçã verde muito gostoso muito saboroso podem experimentar que é agrada na certa AK Woman referência olfativa é CH de Carolina Herrera é um perfume também bem versátil ele pode ser utilizado tanto nessa situação quanto em outras pessoas obviamente mas eu indico muito para você que quer ficar em casa ou numa festa familiar com aquele toque mais requintado na sequência a gente tem TED que a referência olfativa é o Wanted da Azarro e é um perfume que eu costumo dizer que é primo do Invictus do Imortal ele é muito parecido realmente só um pouco mais frutado então ele é super indicado nesse tipo de ocasião e fechando o casal a gente tem o AK Man que a referência olfativa é o CH de Carolina Herrera CH Man muito bom um perfume muito equilibrado um amadeirado com um fundo adocicado super indicado para esse tipo de situação considerações finais olha só a sua opinião é que conta muitas pessoas às vezes vão adquirir um perfume e mesmo depois de experimentar pedem a opinião do colega do lado veja bem o que conta é a sua opinião em relação ao perfume se você gostou não importa se a maioria gosta ou não gosta o que conta é a sua opinião do produto e outra dica muito importante experimente na pele porque cada pele reage de forma diferente a cada perfume tanto no quesito fragrância quanto no quesito durabilidade fixação e projeção então experimente na pele e nunca fique apenas com as notas de saída sempre experimente o perfume ao longo do tempo na sua evolução deixe o perfume secar experimenta o perfume com todas as suas notas de saída de corpo e de fundo porque só assim você vai conhecer realmente essa fragrância e por último o que importa é a sensação todos os perfumes que eu citei para todas as ocasiões são apenas recomendações mas o que importa é a sensação que você tem ao utilizar o perfume não importa a marca não importa design do frasco não importa se alguém gosta ou não gosta não importa se é um nome famoso ou desconhecido o que importa é a sensação que aquele perfume te causa é a sensação que você tem ao utilizar aquele perfume consulte o seu especialista veja qual o perfume mais indicado para cada ocasião e escolha dentre as opções que ele te oferece aquele que causa a sensação mais agradável em você de acordo com o que você quer transmitir se você gostou do vídeo se você gostou das dicas deixa o like para a gente saber que você gostou para a gente fazer mais conteúdo dessa forma e se você já utilizou algum desses perfumes citados ou algum outro que você queira comentar por favor faça o comentário aqui no vídeo logo abaixo se inscreva no nosso canal a gente está sempre com conteúdo nessa linha para te orientar e até a próxima um grande abraço a todos vocês